Aí o Lucas Graves lançando sua pancada de qualidade Papazone na onda do pinceiro Chega pra cá Vitor Fernandes e Menonico A pista que eu cheguei E hoje vai ter baile de vaqueiro Paredão, toca pinceiro As novinhas tudo doida querendo sentar Porra, sobe, bumbum, balança no terreiro Medidança tem o uísque, mas é daquelas que é tomar Papazone na onda do pinceiro Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar Sequência de quicadinha, joga a rapeta pro ar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar Sequência de quicadinha, joga a rapeta pro ar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar Sequência de quicadinha, joga a rapeta pro ar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar O Zé que sabe que a tia já não vai tomar porra O Malau, Bernardinho, o Papazone e o Filho do Bernardinho, o Malau Lucas Graves, o Estourado E hoje vai ter palha e de vaqueiro, o paredo, toca, pinceiro, asa, viro, tudo tolho, a ideia é ver você tá Poeira sobe, bumbum, balança no terreiro, mete dança, tem um uísque, mas é té aquela que é normal In例, ô Basil, o Papazone, o que faz foi? Setup, seta, novinha, vai descendo devagar Você tá de sonhadinha, joga a peita pro ar Você tá de sonhadinha, vó dancendo devagar Seguência de sonhadinha, joga a peita pro ar Você tá de sonhadinha, vai descendo devagar Seguência de sonhadinha, joga a peita pro ar Você tá de sonhadinha, vó dancendo devagar Cê precisa de quicadinha, choca, rapa, tá pro ar Pode mais, papazone, Vitor Fernandes e Menorito No passeio do badeiro, as becas ficam tudo doido Pra lá vai pegar